Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca e dessa vez me encontro em uma universidade aqui na cidade de Maceió UFAO, quem conhece essa universidade, deixa aí abaixo nos comentários Viemos eu, Pedro, meu amigo Gabriel e Adriel, de lá da garagem 88 automóveis trazer um carro, que é um presente que o pai de um aluno aqui comprou para presentear, vai ser um presente surpresa, daqui a pouco eu mostro para vocês o carrão aí lembrando que hoje é o dia 1º de setembro de 2023 um grande abraço para todos vocês, meus conterrâneos que de repente estão distantes da sua terrinha de Maceió você está passando a ser conhecedor agora aí peço por gentileza, se de repente você gostar do tipo de conteúdo que eu faço tem centenas de vídeos aí no canal, que eu mostre a cultura do meu povo de Arapiraca do Nordeste, deixa aí um comentário se já for inscrito, capricha no comentário deixa um joinha, aperta o sininho de notificação seja membro do canal, que eu fico bastante feliz Oi Adriel, tudo bem? Tudo bem! Ali está o carro, que daqui a pouco vocês vão ver que vai ser uma entrega surpresa, né Adriel? Exatamente! Você acha que a sortuda vai ficar feliz? Com certeza! Então galera, se você quer presentear algum parente, qualquer pessoa entre em contato aí com o Garage 88 Automóveis que a gente vai entregar o carro em qualquer local desse nosso Brasil e mundo de Deus! Olha eu aqui! Ha! Fala Bob! Olá meus amados! Um grande abraço para todos! Aí vamos mostrar aqui quando a moça chegar e depois vamos mostrar alguns trechos até chegar em Arapiraca, Alagoas que tem bastante universidade locais bem bonitos bem bacana quando vocês quiserem vir conhecer vocês vêm para cá eu estou aqui a trabalho da Garage 88 Automóveis que viemos de Arapiraca trazer aquele carrão aí esse carrão é um presente para essa moça ela não sabe é uma surpresa ali está o pai dela vai dar esse carrão para ela automóveis que a gente entrega em qualquer local desse nosso Brasil e mundo de Deus olha que maravilha! É você Bianca! Apoio do carro é você Bianca! Eeeeh! Que maravilha! Eita! Vamos ver esse carro lindo aí que ela ganhou, hein? Vamos ver! Mas Bianca é você rapaz! Eu quero ver o seu carro! Eu quero ver o seu carro! Olha o seu carro Bianca! Meu Deus ele é muito lindo! Você gostou da copo? De médica? É! Os amigos! Vocês viram lá que eu mostrei um pouco aí vocês viram um pouco das imagens da jovem recebendo o carrão eu fiquei bastante emocionado quase saia lágrima dos meus olhos fiquei bastante feliz Michel é satisfatório né? Não tanto pelo lucro né? Mas pelo prazer né? Com certeza! Com certeza! Lógico tem que ter o lucro é um negócio é uma empresa ela tem que se manter só que esse tipo de negócio esse tipo de venda ele transpassa o negócio ele se torna algo que envolve sentimentos verdade! Então era um pai que queria dar um presente a uma filha é uma filha que faz uma faculdade de medicina que já é um grande orgulho é uma faculdade pública ainda mais é pública né? É pública! É motivo de orgulho para um pai dar um carro a um filho lógico nem todos tem a condição mas aquilo que tem para ofertar de coração é válido e a gente se emociona É verdade! Até um pai quando presenteia com as possas que pode até uma bicicleta o filho fica feliz uma roupa, uma bicicleta, um sapato Adriele tá feliz? Tô sim! Você ganhou um carro ou uma bicicleta do seu pai? Ganhei bicicleta, ganhei irmão Ah que paz espetacular! A Adriele já é de uma geração que é tudo diferente é a geração Z Z A gente tá da geração X Z quer dizer o que? É que é a geração mais... Não, zero não pai E tu Gabriel tá feliz? Eu tô felizão Muito bem galera Felizão demais Aí se vocês quiserem ver o vídeo completo tá no Instagram da Garage 88 né Michel? Isso E também tá aí no canal do Youtube Coisas de Arapeá Aí amados lá na frente vamos deixar essa universidade e vamos pegar a rodovia para irmos para casa sem eu tomar frente Eu vou deixar essa parte do vídeo viu? O Juninho se empolgou Meus amados é só uma brincadeira Amigos já estamos na Avenida Fernandes Lima na capital alagoana Maceió Alagoas Muito obrigada Muito obrigada um pouco pelo algumas ruas e daqui a pouco nós vamos sentido Arapiraca tem uma placa ali na frente com as seguintes indicações rodovia BR 104 Aqui galera Estamos passando pela Avenida Fernandes Lima E aqui à direita já é o CEPA Aqui é onde tem vários colégios Não é isso Michel? Isso Dentro dessa mesma localização parecido lá com a UFAO de onde a gente vem Vem ou vem Viemos Ali está o ponto de embarque e desembarque de Maceió Aquele ônibus ali com aquela mensagem Real Alagoa é dos antigos viu? Essa frota é daqui mesmo da capital Olha galera Todo cuidado é pouco Quando se tem um transo assim agitado O rapaz ia ali na sua motinha Na sua escuta O rapaz da frente freou O bicho não viu Bateu Mas graças a Deus foi só dando os materiais Estão ali entrando em um acordo O que prevalece é o bom senso e a amizade de todos Já vim aqui com o Felipe e a Simone fazer um curso Ele fala sério Eu ia dizer Ó senhor Ali é uma concessionária da Yamaha Aqui O que seria aqui? O que será aqui? Que eu não estou entendendo Tem uns retratos ali dos índios Fala índio Um grande abraço para todos os índios Desse nosso Brasil e mundo de Deus E aí galera Eu sei que eu tenho muitos seguidores aqui Nessa linda capital de Maceió Deixa aí um joinha Os novos seguidores e os atuais Assim Vou, vou 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 Vai se matar Nós estamos aqui Não foi pedido talvez Esse mercado do mercado e a doença do século é bem requerido a tendência a aumentar né o a demanda e aí eu pego a Fernanda de novo o prédio bonito aqui em Maceio né e parece Arapiraca tem um jardim suspeito é ali em cima é Fala Jardim e a galera entrar a Atlântica Motos da Honda aqui em Maceio é aqui Qual é o nome dessa avenida Michel a Fernanda Lima ali né legal que é a do Val de Góis Monteiro e eu pensei que era um guincho isso aí mas é uma torre né de telefonia e lembrando que hoje é um dia tão lindo de sexta-feira que hora é essa 12h24 doze horas e vinte e quatro meio-dia e vinte e quatro e galera aqui é área militar Marinha do Brasil era tão bom ser militar antigamente e hoje em dia já não tem mais aquela mesma alegria de antes mas um grande abraço para todos os militares desse nosso Brasil e mundo de Deus aí galera já estamos aqui na linda orla de Maceió de Alagoas Olha lá o litoral Qual é o nome desse bairro aqui vocês sabem me dizer agora Ponta Verde não né Ponta Verde Pajussara Pajussara aqui é tão lindo viu para a família vir aqui finais de semana passearem aqui ou até mesmo só estarem andando por aqui é lindo diz diz que quem conhece Maceió não esquece jamais será que isso é verdade olha que lugar bonito um monte de gaça ali a uma peteca boa né cara pegar ele é namorada para ele não tem tempo Michel da viagem para ele vai para o final de semana Marcelo com o namorado tenta te dar uma já tô pra gente soltar esse vídeo essa semana no início da semana no ponto de ontem mesmo entendeu real segunda-feira como é que vai tá pedão se tudo der certo vou tá vivo eu tô brincando eu eu fui eu fui caçoar no segundo horário de manhã eu vou para feira tem uns afazeres mas segundo horário todo igual uma durinha pronto então marquem para fazer esse segundo horário que assim envolver o bigodinho e o pé do carro minha gente Michel não sabe nem que eu tô gravando é muito importante é é se tiver mal e falar com a Liliana você fica bem eu tô precisando falar com a Liliana eu vou ligar para ela E aí eu vou pegar uma célula da companhia E aí e aqui não tem não e não não tem nada aí galera temos uma pausa aqui para o almoço tá ali meu amigo Michel fala Michel tá bom aí esse negócio aqui tá aqui tá o Gabriel e da minha amiga Brielle Abrielle qual é o nome desse prato aí mesmo Parmegiana acompanha o que carne com soja eu como é esse negócio e olha batata frita né arroz pastel esse pastel é acessório né e temos aqui galera qual é o nome dessa esse restaurante Michel Parmegiana 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 ou é a praia e valeu aí depois a gente tem aí mais continuação Amigos já saímos da churrascaria não é isso Michel bom atendimento você recomenda recomendo em partes o que foi que você achou que tem que melhorar o atendimento o atendimento tem que ser mais caprichado um pouco tem um garçom lá que é bem receptivo mas e a e a moça também que atendeu a gente na sobremesa da sobremesa é resumindo Pedro eu ando em muitos lugares e são poucos que eu encontro atendimento igual a garagem 88 garagem 88 para ter outra altura só se eu fizer uma concorrente a você garagem 79 é né mas eu nunca vou fazer então continua sendo garagem 88 é a melhor de Arapiraca gostar de Alagoas né isso se existe outra galera deixa aí abaixo nos comentários pode ter igual agora melhor não já pensou nós dois uma hora nós dois todos você está assistindo esse vídeo uma hora dessa toma no banho no estimulo ali numa água dessa pescando uma raia um peixe um tubarão um jacaré tem jacaré aqui no mar e aí e tanto sol a menina tá com a cabeça baixa ali mas o sol de marcelo diz que é forte viu e os condutores aqui de veículo sempre respeito a faixa de pedestre pararam ali para o rapaz passar de bengala ou é porque o semáforo tá fechado né mas aqui o povo é educado e aí galera na sua região o povo é assim super educado se for deixar aí abaixo nos comentários meus amigos já estou aqui nessa linda avenida aqui em Maceió já estamos já finalizando o nosso percurso eu estou passando aqui em frente a carajás e o outro lado tem em 200 metros e siga em frente valeu valeu amado meus amigos já estou aqui já saindo de Maceió vamos pegar ali a orla de Maceió que dá sentido Arapiraca o Michel vai lá na frente com aquele carro é a Hilux preta vai ele é o Michel com a Adriele e o Gabriel e eu vou levando um outro carrão para Arapiraca que esse carro é um Argo 2022 prata que Michel negociou esse carro estará disponível na garagem 88 automóveis aí se você quiser um do mesmo entre em contato aí com garagem 88 automóveis e venha buscar o seu carrão aí galera já estamos saindo aqui praticamente da cidade de Maceió sentido Arapiraca aqui à esquerda tem uma loja americana aí vamos entrar aqui à direita espero que vocês estejam bem e por gentileza se estiverem bem não esquece daquele joinha galera nem de se inscrever no canal que eu fico bastante feliz aqui é quem vem de Arapiraca logo quando vê essa entrada aqui que é as praias olha só locais bonitos desse lindo Maceió aí galera com essas excelentes imagens vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado e por gentileza se tiver gostado não esquece daquele joinha se ainda não for inscrito inscreve-se no canal que eu fico bastante feliz valeu um grande abraço e até os próximos vídeos e aí e aí e aí e aí Obrigado.